Você já parou para pensar em como vai ser o futuro dos pagamentos? Então fique por aqui, porque o Propag vai te contar quais são as novidades que vêm caindo no gosto do consumidor. Fala, galera! Eu sou a Morgana e hoje vou falar sobre novos produtos financeiros que estão cada vez mais presentes para facilitar o nosso dia a dia. Bora lá! Fazer operações bancárias digitalmente, como pagamentos e recebimentos, está se tornando cada vez mais popular. O movimento ganhou ainda mais impulso em 2020, uma vez que o isolamento aumentou a necessidade de se estar online. A digitalização traz benefícios como comodidade, rapidez, facilidade. E por isso, a adesão tem sido cada vez maior. Nesse contexto, os produtos financeiros como a carteira digital, o cashback e o buy now pay later passaram a estar mais presentes no dia a dia da população. Tanto que, em 2021, uma pesquisa do Serasa, em parceria com a Opinion Box, revelou que 80% dos entrevistados já tinham ouvido falar sobre carteira digital. E você, já ouviu falar? Sabe o que é ou para que serve? Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos começar por ela, a carteira digital, que ficou bem mais conhecida de uns dois anos para cá. Mas esse tipo de produto já existe desde os anos 1990. Duvida? Mas foi nessa época que surgiu o serviço PayPal, que evoluiu para os aplicativos que vemos hoje em dia. E os mais conhecidos são o Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Uma carteira digital é, na verdade, um aplicativo ou serviço que permite armazenar os dados de cartões, sejam eles de débito, de crédito ou pré-pago. Em alguns casos, você também pode colocar um saldo em dinheiro na conta. Com esses dados, você consegue fazer pagamentos através da carteira digital. Seu funcionamento é muito simples. No lugar de pagar usando dinheiro em espécie ou um cartão físico, o usuário realiza a transação utilizando seu smartphone ou smartwatch, que tenha o aplicativo da carteira digital instalado. Basta aproximá-lo da maquininha de cartão. O pagamento também pode ser efetivado através da leitura de um QR Code com o celular. E vale lembrar que algumas dessas carteiras também funcionam para realizar transações por meio do e-commerce, e não apenas em lojas físicas. Mais recentemente, algumas carteiras digitais adicionaram serviços além de pagamentos, possibilitando transferências, recargas de celular, cartão de transporte, ingressos, entre outras opções. Há também aqueles que permitem investimentos. Mas por que a carteira digital é vantajosa? Simplicidade e praticidade certamente são seus principais benefícios. Primeiro, não vai ser preciso tirar a carteira física do bolso ou da bolsa para fazer o pagamento. E se no momento da compra você tiver esquecido a carteira em casa, não tem problema. Os dados dos cartões estarão todos no aplicativo. Sabe aquele conhecido que tenta fugir de dividir a conta do restaurante dizendo que esqueceu a carteira em casa? Pois é, com a carteira digital ele não vai poder dar mais essa desculpa. Ter uma carteira digital também tem o benefício de que não é preciso entregar o cartão físico para o atendente, digitar seias na presença de alguém ou informar qualquer outro dado para que a transação seja concretizada, o que dá muito mais segurança ao processo. Outra grande vantagem é não ter nenhum custo para o consumidor, porque os principais aplicativos e serviços de carteira digital do mercado são gratuitos. Basta baixar no smartphone, cadastrar seus dados e começar a usar. Muito fácil, né? Não é à toa que cada vez mais pessoas estão aderindo. Eu, por exemplo, já não vivo mais sem. Vale lembrar também que para realizar pagamentos por aproximação com o aplicativo, o seu dispositivo, seja ele celular ou relógio, precisa ter a tecnologia NFC. Nunca ouviu falar a sigla? A gente tem um vídeo no canal que a Amanda explica tudinho para vocês. Vai aparecer o link aqui para vocês clicarem, tá? Outra modalidade que se tornou queridinha dos brasileiros, principalmente no e-commerce, é o cashback. Você, com certeza, já viu alguma oferta oferecendo cashback na compra. Os usos de promoções para atrair clientes sempre esteve presente no varejo. Descontos, sorteios, brindes, amostras grátis, programas de pontos. Isso tudo já são exemplos que já estamos acostumados e funcionam para atrair e fidelizar os clientes. O cashback já é conhecido nos Estados Unidos desde o final dos anos 1990 e chegou ao Brasil em 2011. Mas foi apenas em 2019 que seu uso realmente alavancou por aqui. Esse termo vem na língua inglesa e significa dinheiro de volta. Melhor explicando, a pessoa realiza uma compra e recebe uma devolução de parte do valor pago pela mercadoria. Inicialmente associado às compras com cartão de crédito e por meio do comércio eletrônico, alguns estabelecimentos físicos, como farmácias e supermercados, já oferecem a opção, não importando a forma de pagamento. E como o sistema funciona? E quais são as vantagens dessa modalidade? Ao realizar uma compra em uma loja ou aplicativo que possui cashback, uma parte do valor será devolvido. O percentual desse retorno é estabelecido pela loja que está oferecendo o benefício. Esse dinheiro de volta pode ser devolvido ao consumidor, mas o mais comum é que ele fique guardado como uma espécie de crédito que acumulará para compras futuras. Isso vai variar de acordo com cada estabelecimento. A ideia de manter como um crédito para compras futuras é que a modalidade se tornou uma forma não só de atrair novos clientes, mas de fidelizá-los, já que terão que continuar comprando no mesmo estabelecimento para usar os créditos que ganhou com o cashback. Já no caso do cashback associado exclusivamente aos cartões de crédito, a parcela devolvida sobre os gastos, utilizando esse método de pagamento, varia de acordo com a bandeira e com a categoria do cartão, como Platino, Infinity, Black, entre outros. A gente falando assim, parece até que o cashback é um desconto mais tecnológico. Mas o desconto só é dado em cima de um produto específico, enquanto o cashback permite a devolução do valor em qualquer compra, sem depender de alguma promoção e não necessariamente partindo do lojista. A própria instituição onde você tem conta ou carteira digital pode oferecer cashback em compras feitas através dos seus aplicativos, não dependendo de um desconto no valor do produto em si. Um exemplo bem prático. Um desconto de 10% em peças selecionadas, como o próprio nome já diz, são naquelas peças específicas. Agora, um cashback de 10% em compras significa que você ganhará 10% de volta com o saldo para ser gasto em outras compras, não importa a peça escolhida. Outro exemplo é você fazer uma compra em que a loja do e-commerce em si não oferecia nenhum desconto. Mas o seu aplicativo de carteira digital tem uma política de cashback de 10%. Assim, o dinheiro de volta não estará relacionado a qualquer tipo de desconto em produto. Resumindo, quais são as principais vantagens do cashback, tanto para quem compra como para quem vende? Dá mais visibilidade para a marca e estabelecimento. Afinal, o cashback funciona muito bem como uma forma de divulgação, mostrando os benefícios de se tornar cliente fidelizado. Isso dá possibilidade para as empresas aumentarem a base de clientes e conhecer mais sobre o seu consumidor. A gente já falou aqui várias vezes como os dados hoje são essenciais para poder oferecer melhores produtos e serviços que se encaixam com o perfil do consumidor. Dessa forma, a marca se torna mais assertiva. O cashback também pode gerar aumento nas vendas. Além da promoção, um cliente que já possui saldo disponível de cashback, quando vai utilizar o benefício em uma próxima compra, pode acabar comprando mais itens do que antes ele tinha costume de comprar na concorrência. Agora vamos para mais uma tendência. Na verdade, essa já é uma velha conhecida dos brasileiros, mas está repaginada, digitalizada e fazendo o maior sucesso lá fora. É o buy now pay later. Ou, para os millennials, que já ouviram muito mamonas assassinos que nem eu, é o famoso crediário das Casas Bahia. Então, já sabe, quando você vir por aí alguém falando de buy now pay later, ou BNPL, é só lembrar do crediário. Na verdade, esse meio de pagamento confere uma nova cara ao crediário, dado que traz o modelo dos carnês para o comércio eletrônico. Surge assim o crediário digital, configurando-se como mais uma opção de venda para os lojistas, além dos cartões e boletos. Aliás, o buy now pay later contempla, inclusive, os consumidores desbancarizados, ou seja, aqueles que sequer têm conta em banco, chegando também como uma solução para quem quer comprar a prazo nas lojas online e não tem limite disponível no cartão ou não tem sequer um cartão de crédito. Inclusive, o Douglas foi nosso convidado aqui no canal e falou sobre o buy now pay later em outro vídeo. Vou deixar ele aqui na descrição para depois vocês assistirem. Mas, deixa eu explicar aqui para a galera que nunca nem ouviu falar de crediário como é que ele funciona. Tudo começou quando grandes varejistas decidiram oferecer empréstimos para os consumidores que precisavam parcelar suas compras, mas não tinham como fazer pelo cartão de crédito. A loja emitia carnês com o valor que deveria ser pago mensalmente e na data do vencimento, o consumidor ia até a loja banco ou lotérica para pagar. Edição, coloca aqui uma imagem do carnê para os jovens entenderem do que eu estou falando. O buy now pay later trouxe isso para dentro do ambiente online, mas agora os empréstimos estão sendo intermediados geralmente por fintechs que fazem esse meio campo entre a loja online e quem está comprando. Essas fintechs fazem parceria com o e-commerce, permitindo o financiamento no fechamento do pedido, sem a necessidade do lojista investir em um sistema de crediário próprio. Com o avanço da inteligência artificial, o processo ficou rápido e simples. No momento de fechar o pedido, basta o cliente selecionar a opção. Daí, por meio da coleta de informações pessoais, como, por exemplo, CPF, e-mail e telefone, o perfil financeiro do consumidor é conferido eletronicamente pela fintech. Em seguida, se a operação for aprovada, o cliente escolhe em quantas vezes quer pagar, entre um número pré-estabelecido de parcelas. E, instantaneamente, sem burocracia, ele obtém o crédito podendo concluir a compra. Para viabilizar o crediário, os prestadores de serviços Buy Now Pay Later cobram uma taxa sobre cada transação. No entanto, em contrapartida, os comerciantes se beneficiam, pois passam a atingir uma faixa maior de clientes, além de poderem aumentar a taxa de conversão do carrinho de compras e o volume de vendas. Já do lado do consumidor, os empréstimos costumam ocorrer sem a cobrança de juros, desde que pagos dentro do prazo. Porém, há operações em que os juros podem ser cobrados antecipadamente e incluídos nas parcelas. Para usar o Buy Now Pay Later, não é necessário ser cliente de uma instituição financeira e nem ter um limite específico. Isso faz com que a pessoa possa fazer compras parceladas por boleto, transferência e agora também via Pix. E você já conhecia ou já usou algum desses produtos financeiros? Me conta também aqui nos comentários. Aproveita e fala também o que você acha que pode melhorar ainda mais a nossa experiência de pagamentos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem muito mais conteúdo sobre esses assuntos no canal. Então você já sabe, né? Se inscreve no canal, ative o sininho e não perca nada. Eu vou ficando por aqui, galera. Tchau, até a próxima.